Toma, 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 toma Oi gente, aqui é a Belly e hoje eu vou contar pra vocês a história da minha primeira menstruação Vou falar tudo aqui mesmo, tá gente? Vou falar mesmo Então, vamos do início Eu tava lá no quintal brincando, né? Pulando, saltitando Tava feliz esse dia, tava feliz Tava com a minha amiga no quintal brincando na terra assim A gente pegava um papelão e descia no papelão na terra A gente ora na terra, ora no mato Aí tá, eu resolvi entrar, né? Pra ir no banheiro, fazer um pips Falei, amiga, já já eu volto, tá? Fica aí esperando Aí fui, não vai dar um xixi, tudo certo Quando eu riei Sem gritaria agora, hein? Meus cachorros, gente, eles gritam toda hora Brincando, eles ficam Que isso? Aí, gente, quando eu fui no banheiro Eu já percebi algo estranho Tinha um meio marrom, assim, na minha calcinha Aí, essa hora Será que eu me machuquei? Será que eu virei mocinha? Aí eu chamei a minha mãe e falei Mãe, vem aqui Tem alguma coisa aqui estranha Acho que eu virei mocinha Eu falei bem assim pra ela Porque minha mãe, ela sempre conversou comigo Isso desde cedo Ela falou, ó, um dia você vai ter isso Ó, é assim que se coloca um absorvente Ela sempre, gente, ela sempre falou isso comigo E foi com 12 anos, tá? Eu tinha 12 anos Quando veio a minha primeira menstruação Eu fiz aniversário em fevereiro Quando foi um mês depois Veio a minha primeira menstruação Tu acredita? Aí Ela falou Isabelle, você virou mocinha Nessa hora, gente Eu simplesmente comecei a pular Eu fiquei assim, ó Virei mocinha Virei mocinha Gente Eu fiquei muito parecendo Eu tinha ganhado na mega cena De repente se eu tivesse ganhado na mega cena Não teria ficado tão feliz Como eu fiquei naquele dia Eu tô falando sério pra vocês Aquele dia eu pulei tanto Fiquei tão feliz Porque querendo ou não A maioria das menininhas já tinha, né? Já, já era Já tinha TPM Aí eu falei Eu fiquei super feliz quando veio a minha Pra quê, né? Gente, porque só quem passa Só quem tem cólica Só quem Sabe o que eu tô falando? Não é uma coisa boa Né? Eu sinto muita cólica Muita cólica Muita cólica Só passa tomando remédio E naquela época Eu não sentia cólica Eu comecei a sentir cólica Depois de uns sete meses É de menstruação assim Depois de um tempo É... Mas basicamente foi isso, gente Não tinha nem tanta coisa Pra falar assim, né? Pra gravar um vídeo sobre Ah, já gravei É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se fizerem mais vídeos assim Contando histórias É... Segundo E me conta a sua experiência Me conta a sua experiência Como foi a sua primeira menstruação Porque a minha foi desse jeitinho aí Eu achava que era sete mil maravilhas Beijo!